Estamos aqui com a deputada Gleice Jani, que na sessão plenária apresentou a proposta que cria lavanderias comunitárias para projetos habitacionais aqui do Mato Grosso do Sul. Deputada, como vai funcionar na prática esse projeto? Bom, a proposta é que os projetos futuros habitacionais, que eles consideram já um espaço dentro dessa organização, uma lavanderia e uma lavanderia comunitária. O objetivo disso é que a lavanderia é um trabalho considerado muito feminino, porque na maioria das casas quem lava roupa são as mulheres e a gente está considerando que esse é um trabalho, um trabalho de cuidado, que é um trabalho importante na economia do país e que é um trabalho invisível e que não é considerado, que não é valorizado e que não é pago. É um trabalho gratuito, feito pelas mulheres. E nós vimos, a gente vem já há algum tempo fazendo um debate sobre a necessidade de a gente garantir a divisão do trabalho doméstico. Então, a gente tendo uma lavanderia dentro de um espaço desse, onde as mulheres vão poder dividir esse trabalho, essa responsabilidade com os homens, além também da gente garantir uma autonomia financeira para as mulheres, porque ela pode também ser um espaço de trabalho para essas mulheres. Então, a gente entende que essa lavanderia tem esse objetivo de garantir a autonomia econômica, de garantir a divisão do trabalho e de a gente fomentar um debate sobre essas necessidades nos lares, nas famílias, para homens e mulheres. Obrigada pelas suas informações, deputada. E você pode continuar acompanhando essa proposta por meio das nossas mídias sociais, site oficial da Casa de Leis, sem se esquecer que nós temos agora o canal de TV aberto, 7.2 e FM 105.5.